Uh, 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 uh Um, um, uh, 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 uh Amanhã eu comi... Amanhã eu comi um peixe Amanhã eu comi um piloto de peixe no caju Com o caju, caju, caju Quem não tem um caju Quem não tem um peixe Peixe, peixe, eu aceito peixe Peixe, 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 peixe Jumim é carne, jim de carne, descalgado, pei não Escalgada, quer não? Escalgada, quer não? Escalgada de carro Escalgada de carro Quer não? Me chine garçada, gruta a pioca Tupioca, tupioca Tupioca, tupioca Taju, praju Taju, praju Tu não quer rinhal, é? Pagou Taju, peixe Eu aceito, peixe Taju, peixe Taju, peixe Taju, peixe Eeeeeeeeeeee Me diga caldo, bem de carne. Escaadada, que não? Escaada de carne. Escaadada, que não? Escaadada de carne. Escaada de carne. Me jangan garçada com papioca. Me jangan garçada com papioca. Tupioca, 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 tupioca. Papioca, tupioca. Não é ruim, não é? Não é ruim, não é?